Fala, cabocada do YouTube! Estamos aqui trazendo aqui pra vocês aqui Se eu não dar a alerta É a fotografia oficial A original a gente pegou pelo clique E eu que sou fã das adaptações Espero que vocês gostem das adaptações Antes de qualquer coisa aí Não esqueça de deixar o seu like Comenta aí o que vocês acharam Se gostaram aí Pode deixar sugestão aí de música Que a gente vai estar preparando mais material Pra vocês aí, tá bom? FMOTIA Esprontando E aí 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 FMOTIA Esprontando E aí E aí E aí E aí E aí FM O Dia Respondendo FM O Dia Respondendo FM O Dia Respondendo FM O Dia Respondendo